Olá, eu sou a Thais Gaspar, sou fisioterapeuta e atuo na área de estética. Hoje eu vim falar para vocês sobre o envelhecimento da pele e as terríveis rugas que toda mulher se apavora. Hoje em dia, um bom cuidado da pele é essencial, usando um bom sabonete, um bom filtro solar, um bom hidratante e todos esses hidratantes que nós temos para tratamento de rugas. Porém, não adianta só a gente recorrer a esses tratamentos caseiros e nem só a tratamentos invasivos como a cirurgia plástica e o Botox. Hoje existem outros tratamentos como o lifting facial e a drenagem enfática facial. O que é o lifting facial? O lifting facial é uma massagem onde ela vai estimular a sua circulação, melhorar o tono da sua musculatura e melhorar essas rugas e tentar atenuar as que você já tem. É uma massagem mais forte, contínua e relaxante, onde você vai melhorar todo o aspecto das rugas e usando o tratamento em casa. Vale a pena falar também para sempre ter uma boa alimentação, um bom sono, fora o estresse que a gente passa no dia a dia. Isso tudo contribui. A drenagem linfática facial vai melhorar o acúmulo de líquidos e toxinas que nós retemos todos os dias. Devido ao nosso trabalho, ao nosso estresse, a nossa alimentação, a drenagem vai drenar levando esse acúmulo de líquido, essas linfas até os gânglios, que seriam nossos ralos, para estar eliminando todas essas toxinas e líquidos e melhorando a oxigenação da sua pele, melhorando o tônus da sua pele e, com isso, melhorando as rugas, olheiras e, enfim, melhorando todo o seu rosto e a pele do rosto, usando sempre um bom filtro solar e um bom hidratante. Música 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 Música